E aí, acho que por essa você não esperava, né? Mas essa é a minha verdade Esse é o meu Country Life Dentro da caminhonete O uísque debaixo do banco E os cravos do BF Sem patinar sobe barranco Eu quero o top Quero a mais top Debaixo do meu abalaga Fazendo um love Eu quero o top Quero a mais top Debaixo do meu abalaga Fazendo É off-road, road, road É Na 4x4 a gente vai virando a noite É off-road, road, road É Na 4x4 a gente vai virando a noite Quem vê os paeiros que eu pico Os tabaco que eu naco Só vê os copos que eu viro Não vê o tanto que eu trabalho Minha palavra vale mais Que papel assinado Comigo é no fio do bigode Falei, tá falando? É off-road, road, road É Na 4x4 a gente vai virando a noite É off-road, road, road É Na 4x4 a gente vai virando a noite Dentro da caminhonete O uísque, o uísque debaixo do funk O escravo do BF Sem patinar, sub e barranca Eu quero o top Quero a mais top Debaixo do meu abalaga Fazendo um love É off-road, road, road, road É Na 4x4 a gente vai virando a noite É off-road, road, road É Na 4x4 a gente vai virando a noite Quem vê os baieiro que eu pico Os tabaco que eu narco Só vê os copo que eu viro Não vê o tanto que eu trabalho Minha palavra vale mais Que papel assinado Comigo é no fio do bigode Falei, tá falando? É off-road, road, road É Na 4x4 a gente vai virando a noite É off-road, road, road É Na 4x4 a gente vai virando a noite Vai virando a noite E na 4x4 a gente vai virando a noite Dentro da caminhonete O uísque debaixo do banco E o escravo do BF E aí E aí